O sonho de se tornar jogador profissional está cada vez mais presente entre a molecada, uma vez que o futebol é uma válvula de escape para aqueles que desejam ter uma boa vida fazendo o que amam. Um exemplo dessa realidade é o meio atacante do Corinthians, Pedrinho, de 20 anos. Mais diferente de alguns garotos, conseguiu se destacar e subir para o profissional. O jogador, natural de Maceió, Alagoas, chegou ao Corinthians em 2013 e na busca por mais espaço na equipe sub-20 do Timão, tornou-se decisivo durante as semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016. A estreia como profissional veio no dia 19 de março de 2017 e marcou seu gol pela primeira vez na equipe profissional contra o Patriotas pela Copa Sul-Americana. Vai acompanhando aí, olha como ele se projeta bem, e na saída do goleiro, toque de classe para fazer o segundo gol do Corinthians. A maior dificuldade é poder, que é muito diferente o jogo do profissional, futebol da base, então, acho que quando subir, demorou um pouco para poder pegar um pouco de experiência. E a dificuldade para adquirir é você ter que mostrar a todo momento para saber que alguém está te vendo, para ele se chamar um profissional, e você estar o mais preparado possível para quando vir corresponder à altura. A grande ilusão que o mundo do futebol gera na cabeça dos jovens está relacionada a falsas esperanças criadas por empresários, a falta de estrutura que clubes menores oferecem para o preparo físico do atleta, e até mesmo a incansável busca por oportunidades que os levam para outros estados. A maior diferença que eu tive é nos treinamentos, nos alojamentos, os clubes que, quanto maior o clube, maior o nível de cobrança, então, acho que quando você chega num patama alto, você é cobrado ainda mais. Acho que isso te faz se tornar ainda mais, além do jogador que você é. A falta de investimento nas estruturas acaba atrapalhando na formação e desempenho no âmbito profissional, gerando muitos candidatos para poucas vagas. Sendo a última opção de um time profissional, usar um jogador de base, uma simples característica com que faça que o jogador se destaque, é essencial para que o sonho se realize. Como eu estou conversando com meu pai, ele falou, você já parou para pensar, porque na Copa São Paulo são tantos jogadores, e você ter sido eleito o melhor jogador, então, acho que é você ser você, jogar sendo você, com alegria, com responsabilidade, então, acho que isso não quis desmerecer ninguém, nem ser mais que alguém, acho que apenas joguei meu futebol, acho que isso faz você crescer ainda mais, e com a equipe, a minha equipe que estava bem desempenhada dentro de campo também, acaba me ajudando também para poder ser um dos destaques da Copa São Paulo. Sempre corresponder, ser quem você é desde quando você começou, nunca mudar, deixar subir a cabeça, porque isso aí pode acabar te atrapalhando, não só fora de campo, mas dentro. Então, procuro ser sempre o moleque que desde quando começou. A bola para frente do Cássio, o Pedrinho foi ali perfeito, mostrou tranquilidade para a finalização.